o sol e galerinha ligada no soro ano era aí no canal lucas lá olha aí galera chegou tão esperado dia e vamos levar e tudo que nós nossa parece que eu tenho deus e o mundo de veículo também para levar né galera então já estamos carregada e o set star já está ali em cima da plataforma trouxe o pacífico e lá de do lago da ilha até aqui na represa de smithville para nós levarmos a nossa lodestar né vamos a judite vamos levar o flat star e se não tem que levar um por um é pessoal porque não tem garagem não tem como o pacífico trouxe ele lá né resgatando para a garagem aqui na represa e seguinte meus coleguinhas seguinte antes de começar a nossa jornada na sua jornadinha que meu trajeto e já vou dizer o porquê que eu tô com medo mano olha só eu saí daqui a gente vai vir aqui vou fazer uma parada aqui só para vender esses dois implementos aí para finalizar e vou seguir um pedacinho da serra aqui tá ó vamos vir aqui e descer por aqui atravessar o pântano do caramba aqui e a gente chega ali no lago da ilha se deus quiser mano aí evita deus vir aqui buscar um por um né então e agora ficou pior né galera porque eu já trouxe o pacífico para levar eles porém eu tenho um tô com um problema eu vou ter que ir muito na mãe tomar cuidado porque o o flat star está ele está solto em cima né ele está solto que acontece eu não consegui eu acho que não tem como a gente ancorar empilhar a carga né por exemplo olha aqui ó eu não tenho opção ó só remover carga eu queria que ficasse fixo para não cair mas eu acho que não tem uma plataforma ou não sei ó eu não encontrei uma plataforma que fixasse ele né então vai desse jeito mesmo e o que que acontece o o o nosso load star vai como olha só eu vou puxar ele no guincho né porque eu poderia até botar ele em cima do flat star mas daí ele ia ficar solto a carga ficar maior e assim o que acontece ligando o motor vai ficar ligando o motor eu vou tentar levar desse jeito galera foi a forma que eu achei tá só que olha só o flat star tá solto ou seja então qualquer qualquer coisinha ele pode tá caindo mas menos mal porque se ele virar eu baixo plataforma né baixo a rampa ali ele sobe a gente engata de novo na a lote está e seguimos viagem se fosse um terreno assim ó simples retinho bonitinho né não íamos ter problema e a o que que acontece ele não vai ficar tão pesado puxando aqui a load star pelo fato que ela tá ligada né eu deixei combustível nela então no terreno pantanoso ele não vai fazer a força de puxar ela vai ela tá tracionando também então ela vai botar no neutro aqui para ir na banguela né e eu vou devagar olha só pode estar só com freio de mão puxado galera bom então na parte de que balança né pântano pedir a deus aí pra que me dê a visão para não virar e flat star e a gente poder seguir o nosso destino lindo bonito faceiro que a gente conseguiu levar todos os veículos de uma vez eu eu não sei galera fiquei curioso se alguém souber por favor deixa aí para mim aí se existe uma plataforma que dá para a gente levar os veículos ou vai devagar vou até botar uma reduzida só para passar esses essas lombadinho ó a gente eu acho que isso a gente devagar na cautela eu acho que não tem porque dá errado né olha aí tamanho bonito agora que vou passar por automático bom mas ainda assim vou continuar na manhã galera tá vai ficar um pouquinho longo vídeo mas aí não anda tá existe vídeos curtos médios e longos e muitos longos mano então essa é uma jornada devagar tá com cautela na verdade é o que eu falei para vocês eu poderia levar um um por um sem problema nenhum levava um pacífico depois o tipo levar um pacífico puxando o flat star né pelo guincho não tinha problema ele ia puxar de boa sem estresse depois eu vim e pegava a lua de estar ali a nossa caminhonete ali né agora dá pra gente mais rápido e galera mas eu tô negócio é é cara tu é procurando é o teu tendel mano tô procurando a coisa difícil uma mentira galera eu queria que fosse fácil eu queria que fosse fácil mas não é tão fácil assim não em fé em deus que ele é justo irmão nós vamos conseguir chegar lá aqui vai ser tranquilo não vai ser o problema é quando nós chegar na serra que eu tenho que sair da parte da serra e descer ele planta não espero que no pântano ele consiga puxar legal essa plataforma super mega pesada e o flat star em cima ainda aí vai ser ferro mano se ele não puxar aí vai ser complicado mas a gente vai assim mano o jogo te dá diversas oportunidades diversas formas tipos né pra você poder levar seus veículos então esse foi o que eu achei pena que não tinha uma plataforma grande o suficiente para caber acabei a lua de estar mas senão não precisava tá puxando né daí no pântano opa 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 eu vou botar e chegou na reduzida para não balançar muito flat star ali ó o bicho vai tá beleza passando qualquer coisa ó eu posso fazer isso aqui também galera ó vem aqui ó no flat star né e a gente dá umas ajustada nele aqui assim ó eu vou botar opa não botar já que ele tá muito pra lá ó dá só uma oi 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 tava tão bonita viagem aí beleza vai ficar aí vou desligar o motor se eu precisar de combustível pego do do flat tá tudo engenhar o engenho de cidade eu não posso esquecer o guincho né se não eu deixo minha loja estar para trás galera vamos botar aqui e aqui sigamos então bonito e tá em cima ainda tá tá aqui a nossa mas eu não deixei ele com a rodinha torta assim e eu vou deixar ele com as rodinhas reta já se caso eu fui eu frear brusco ele não cair para os lados né eu só vou subir nele vou botar reta aqui assim bonito vamos voltar para o pacífico e sigamos então vou sair devagar bonito pega uma coisa bonita assim dessa rapaz se você tá doido mano não vamos conseguir o que será mano olha aí 50 por cento do caminho já chegando lá eu acho deu 50 por cento só vou fazer uma pausadinha rapidinho aqui para a gente poder e eu vou parar bem lá ainda que não não tá tão ruim galera se eu não passar no pântano sabe porquê porque qualquer coisa eu posso deixar a lua de estar que ela atravessa tranquilo e tentar atravessar eu vou passar sem ela puxando né falar nela cadê ela eu deixei ela para trás cê tá doido mano que eu vou deixar a lua de estar para trás mas eu botei o eu botei o guindaste galera vocês viram que eu botei o guindaste não tinha como o guindaste o guincho né de rebote ali para puxar ela mas menos mal ainda bem vocês viram como é que é a coisa a cabeça do cara tava tão fixado ali ó ainda bem que eu tava perto senão a judite ia ficar para trás cara ela é principal para desbravar o terreno para nós aí o que que eu vou fazer será que eu consegui engatar nela se não vou ter que não ferrou mano eu acho que não tinha como mas tem que é um bagulho de engatar eu acho que não tem porque a carretinha não tinha como engatar olha aí ó ei jumentice hein olha só vamos usar as artimanhas hoje vai ser assim galera hein cadê flat star deixa eu reabastecer eu vou o alvo internacional não deixa quieto vou ter que pular lá para o pacífic e aqui eu vejo a reabastecer origem flat star alvo pacífico beleza a gente agora vai abaixar a rampa eu vou desligar o motor e vou pular para o flat star beleza ficou com um pouquinho de combustível só mesmo galera uma pausa aqui é coisa que eu já devia ter feito tá mas faz parte do nosso dia a dia aí cara não dá para mentir para vocês não hein vou puxar ela até aqui e aqui eu engato eu vou levar ela até aqui ó que é bem pertinho ainda bem galera vamos ver se já vai dar beleza eu vou reabastecer né usamos já usamos já um pouquinho do combustível loja de implementos vender seis conto o bores beleza e agora tem um outro aqui ó já tá logo ali galera ó vamos vender também porque eu não quero deixar nada para trás aí agora para vocês verem quando não tem se tivesse garagem show mano show vamos vender três e quatrocentos beleza e cumprida a primeira parte da missão eu achei que eu não ia precisar descer o flat star né eu vou continuar com ele lá em cima pelo fato de ele ser mais pesado então é pior para mim puxar ele então não 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 pior das hipóteses pessoal na pior das hipóteses é de é de lá no pântano a gente não conseguir atravessar e com o flat star opa beleza com o flat star aqui em cima beleza tô ciente disso só que o que que eu estive pensando se eu não conseguir se eu não conseguir atravessar eu baixo a plataforma ali atravessa o pacífica plataforma e a gente vem e busca eles depois né no caso busca leva a leva a alô de estar ali né ajudite olha lá ela vem funcionando então ela não vai ser pro ser problema para mim deixa eu tracionar aqui né essas partes aqui é que eu tenho medo ó nessa câmera eu tenho que olhar ali o flat star balançando e e o caminho lá na frente ainda galera deixa eu botar aqui na reduzida que é assim a reduzida ele vai num na maciota da das maciota galera ó sem balançar muito se tivesse uma proteção do lado o o fechou briga galera vou botar na automática novo não tinha problema dele ficar balançando que o meu medo não é dele ir para frente ou para trás que tem proteção para trás tem proteção para frente o meu medo é só das laterais mesmo simples e eu acho que o combustível não vai ser muito problema porque não é muito peso então estamos fazendo uma média mais ou menos boa né ai não diga que aqui que a gente vai descer ou vamos reto graças a deus aqui é para ir para pedreira lembrei que ali é uma bocada para baixar não posso perder a ajudite não posso esquecer ela para trás galera e olha só essas partes aqui ó eu vou tentar ir na reduzida desculpa aí a ler deza mas é a melhor forma assim ele não balança tanto e ainda assim tá balançando e eu tenho que tentar fazer o mais aberto possível por conta da ajudite aqui ó beleza já estamos aí não tem uma curva ali na frente que é um cotovelo galera tomar ainda mais pedra agora para ajudar e eu vou no automático mas eu vou bem na mãe se eu consegui galera vai ser vai que tá acontecendo lá e ai ai a judith mano se eu consegui completar isso aqui galera eu vou ficar muito contente mano eu não faço ideia e faltou só aqueles batendo de carga perigosa né para ficar show beleza vou tirar opa a capa vou tirar o sistema integrado tá não tem necessidade agora e a mano chegar lá ajuda tá destruída e deixa eu ver o que tá acontecendo com ela lá atrás olha lá mano ai cara agora ferrou agora que a judite se foi mesmo misericórdia deixa eu trazer ela bem pertinho aqui da plataforma coladinha agora aqui eu vou na reduzida galera vocês me desculpa mas eu tenho que fazer o máximo aberto porque passando essa curva o glória só vai só vai galera e vamos fazer figuinha aí para a gente vai ser a jornada está mas não vai mas não vai de jeito nenhum galera e eu vou tentar fazer bem aqui por cima das pedras e não sei que estar segura firme e eu vou ir bem na manha para ele não balançar vai dar uma esfolada na judite ali de novo mas o humano eu acho que estamos bem até aqui estamos super bem devagar e sempre galera e olha essas partes que pula aqui ó vamos cuidar bem por enquanto tô mantendo tudo ok o set star vamos voltar para automática tirar o sistema integrado tinha que fazer lamber no para-choque aqui galera agora eu já ferrei tudo com a judite lá atrás agora deixa que ela venha qualquer coisa lá nós compremos um modo de reparos né e eu não sei galera posta errado mas eu acho que o pior já passamos tá o mantá chega tá suando a mão galera no controle cara tem que tá cara é muita atenção mano quando você desafia o jogo assim cara olha isso galera eu jamais saberia se ia dar certo ou não né e é como eu disse para vocês eu tinha duas opções vou botar aqui reduzida vou botar sistema integrado eu tinha duas opções galera ou eu a mano não olha onde eu tenho que descer mas nunca e eu nem me liguei que era ali que eu tinha que descer deixa eu pegar o internacional loadstar como é que tá a não tá tão tão ferrado deixa eu vim bem para trás com ela mas bem mesmo e aí tá bom e eu vou desligar para não consumir o combustível e agora e vamos lá então fazer a manobra de remexe e tirar o sistema isso quero que ele vai bem lá para o cantinho e a gente faz ele bem aberto e mais antes de qualquer e qualquer coisa galera eu vou fazer o seguinte ó eu vou tentar se eu ver que não vai dar eu tenho outra estratégia mas eu tenho certeza que não vai dar então vou usar a minha estratégia mais mais viável vamos lá vamos lá mas aqui ó flat star já tamo quase galera se eu passar se eu passar essa parte aqui vocês podem ter certeza que a gente chega do outro lado porque eu acho que o pântano não pode ser pior que isso aqui olha olha tudo o trecho galera que a gente fez não pode não pode dar errado agora vocês me desculpem mas eu não aceito dar errado agora galera não na reta final deixa eu ver como é que a carga ia descer uh mano tem que fechar olha de repente de repente eu acho que caia hein então ó se era esse o meu medo resolvido o problema ó porém agora vai ser a parte de balançar bastante né vamos vir mais pra frente um pouquinho pra ficar no jeito que o flat star subir beleza vamos desligar o motor importante isso né pessoal olha aí eu acho que foi a minha melhor opção né ter não ter arriscado dele capotar ter toda a função de pegar a judite pra nós vir ali desvirar ele né só que ele eu tenho que descer o máximo de reto possível e já puxar o freio de mão olha olha aí ó o máximo reto possível já porque esse jumento aí é facinho pra virar vamos tracionar aqui deixa eu usar a reduzida carniça ora vamos a ah mano eu não sei se faz a diferença as correntes né deslizar mas bonito 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 garoto desligou o motor pulamos pro pacific ai mano ai cara que exaustidão vamos ver ativar rampa bonito agora a gente pula pra international ai galera ai o cara tem que fazer até uns alongamentos pra jogar o game aí mano pra você ver o que que a galera passa mano o que que nós passa vamos lá tenebrosa não me descer peciona agora na reta final hein eu vou deixar tudo bem coladinho aqui beleza vou desligar o motor mas eu sei que ela vai ligar o problema é que eu queria que ela chegasse no pântano com com combustível simbora reduzida e eu já ia esquecendo da nossa judite que bom que eu lembrei ai cara falta faz um mouse já pra nós marcar direto ali ó cola em mim judite beleza coladinho em mim vamos lá ai mano já não tô gostando não eu não achei galera não achei um caminho mais possível de eu conseguir atravessar do que esse dessa forma né levando tudo esses esses mal ó aqui galera ó tamo quase mano só falta o pântano somente o pântano e nada mais que o pântano eu vou sempre assim cuidando o flat star que ele tá mais pra cá o bom é que a gente tem a visão ó se o veículo tá muito pra um lado você já vai fazendo a manobra pra ele ficar mais pro outro né galera deixa eu ver a tá aqui a judite coladinha beleza ai mano eu esqueci desse outro detalhe galera que tem uma abaixada fela da mãe aqui cara uh respira opa olha lá você viu que ele deu uma saltadinha deixa eu ir na reduzida cara ele deu uma puladinha e jogou pro lado galera e apesar que a suspensão do flat star tá alta galera então ele fica muito molengão porque que eu fui até na oficina antes tá na garagem quer dizer e testei a opção tirar as correntes botar a suspensão baixa né pneus sem correntes beleza ele ficou mais estável mas aí lá no lago da ilha eu não tenho não vai dar certo no lago da ilha deixa eu botar aqui eu tinha que ter feito lá aberto galera lá será que eu vou dar conta mas mesmo vindo pelo lado errado lá nós não temos nossa mano agora aqui nós vamos ter que usar a força bruta do bicho mano eu não acredito que a gente vai conseguir sem nenhuma eu não gosto de falar muito galera porque toda vez que eu gavo muito olha aí galera ó como ele vai de boa no pântano com tudo esse peso mano quer dizer não é tanto peso mas eu falo em questão de quando eu botei o tanque de combustível né a galera aí que acompanha sabe aí que fiz um teste que eu botei um tanque aqui de combustível ficou super pesado galera foi uma mão pra gente atravessar aqui e foi uma mão sem açúcar ainda hein eu acho que eu vou cortar por aqui ó pra mim não pegar naquele poste mas olha aí galera eu acho que o pântano era a minha maior preocupação coisa que eu acho que não vai ser vou botar na reduzida só pra gente entrar na estrada porque ele vai balançar ai galera que coisa legal que eu vou conseguir levar todos mano todos os veículos e olha não tá ruim vou falar pra vocês hein não tão mal sabe por quê se aqui acontecesse alguma coisa de eu ter que atravessar só o Flatstar ou só o Pacific né por conta de beleza sei lá alguma coisa ele não desse conta de atravessar cara nós já tomou logo ali na entrada da da represa de Smithville eu ia com os veículos mesmo não tinha problema a gente dividiu o combustível aqui olha aí galera que legal que tá indo de boa mano em todas as questões eu acho que o Pacific até agora tá galera que tem uma fila de caminhões aí de veículos pesados né e batedores pra gente pegar pela frente pra gente testar mas no momento cara tá super show super bacana tá respondendo tá encarando os desafios de boa tá aguentando o tranco aí na boa mesmo não posso me queixar do Pacific hein quando ele tiver ali com as correntonas pra botar nos pneus é um motor bom vai ficar cada vez melhor galera olha tá pesando um pouquinho mas eu acho que tá indo importante é ir seja rápido ou devagar e não gastei muito combustível galera ó até que na verdade o pântano meteu um pouquinho de medo mas até que a serra ali deu mais medo do que esse pântano galera se a gente for analisar né a situação por mais que o flat start tá solto ali em cima não tá eu fiquei perdido galera agora se tem eu vi um um vídeo aí do SnowRunner é muito bicho antes de eu começar é não lembro agora o nome aí do cara jogando aí ele botou tipo um carro em cima de uma caminhonete a caminhonete em cima de um caminhão e um caminhão em cima de uma plataforma ficou bem altão e eu não reparei e eu não o que que ele estava fazendo ali não tá tudo errado ali galera estamos chegando já estamos chegando aqui ele vai balançar um pouco vamos na reduzida na manha importante é chegar e eu não reparei no vídeo na carga de tantos veículos que ele estava levando se tinha amarrações nos veículos galera e eu arrisquei levar desse jeito que eu achei que eu achei que deu certo né e eu não vou mentir se esse vídeo foi ao ar é porque deu certo que eu pensei eu vou gravar se eu atravessar beleza se não vou passar sem atravessar mesmo a gente já começa lá no lago da ilha né mas é pra vocês ver o que vai acontecer né pode acontecer que a galera aí de ter às vezes até mais veículos aqui ó eu só estava com esses três o flat star pra missão do do óleo lá dos paletes de óleo né e a Judite ali a lodestar pra aquela missão das bandeiras ali que a gente fez ali né quando a gente finalizou a última missão aí na RPG Smithville e aí o que eu já comentei no início trouxe o pacífico pra cá porque do lago da ilha pra cá pra RPG Smithville aqui tem a garagem então a gente consegue vir pra cá olha aí galera mais alguns mais alguns metros sem pressa amigão sempre é essa vem no papai vem olha aí meus amigos eu já posso me considerar vitorioso que daqui ali daqui ali é impossível que acontecer bom já é o que eu falei né vocês lembram na missão mais combustível né quando eu fui levar dois paletes de combustível lá pro bom eu não me lembro agora cara na curva ali na finaleira a gente olha isso aí mano opa acho que é só um ali foi 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 ali esse trechinho era ruim mesmo na outra missão redes elétricas a gente apanhou um pouquinho aqui pra sair daqui mas já vamos ó sigamos agora com fé em deus aí ó vambora bota uma segunda e já é tudo ok tudo ok 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 não posso me tirar o olho aqui da do flat star galera se não fosse aquelas duas paradas que a gente fez uma pra vender os implementos ó acho que acabou o combustível se ele ficar ligando ó quando tá assim ligando o motor é porque eu tô rebocando lá a load star a judith e ela acabou o combustível daí ele fica ligando o motor nesse exato momento então ó eu estou arrastando ela sem a força do motor dela ainda bem que eu consegui chegar no pântano aqui né pra gente atravessar o pântano com ela com combustível porque querendo ou não cara fica menos bem menos peso calma Lucas não se empolgue não se empolgue olha aí galera eu acho que com um pouquinho de paciência tá de estratégia ó lá o lobão lá ó mano sumiu cruzes mano e tá ficando de noite hein olha aí vencemos mais uma batalha pode se considerar vitorioso Lugas chegamos cavada chegamos olha aí mano chega tá cruz mano chega tá suado aqui o controle olha aí tomara que vá todos os veículos agora ali pro lago da ilha né vamos ver vamos ver se a gente vai chegar ali do outro lado ali a outra vez eu tava puxando uma carretinha vocês lembram né eu tava puxando a carretinha e a gente chegou do outro lado com ela ela tava no guincho né e ela ficou meia bugadona lá mas ficou né vamos ver vamos ver vamos ver o que que vai ser cara uh galera que bom cara como é satisfatório vamos ver olha aí o pacific o flat star olha aí veio mesmo galera ah ele só não veio em cima o flat star só não veio em cima olha só mas tá ali todos beleza já estamos então aí no lago da ilha com todos nossos equipamentos bonitinho vamos começar as operações aqui agora a partir dos próximos vídeos né tem bastante implemento aqui pra gente e espero que a gente consiga fazer de boas missões aqui porque não temos garagem né ou seja se estragar se você capotar o veículo mano vai ter que ser resgate total vai ser verdadeiro resgate tem que ir atrás e se ajudar então é isso aí meus queridos tô aliviado mano do céu dá canseira cara jogar cansa ainda mais você ter que ter paciência na coisa então vou pedir pra vocês aí tá deixa aquele likezão curte aí meus vídeos aí tá o like é muito importante pra mim comenta aí pode dar sua opinião galera não precisa ficar com vergonha não pode bom não pode xingar né porque a gente sabe que o youtube não aceita aí os palavrões né mas pode criticar mano tá tô digitou aí pra aprender com vocês também aí tá então é isso aí mais um dia vencido mais um mapa mais um trecho aí de místico Rio Negro já finalizamos reprejo de Smithville e Smithville já tá zerada e agora vamos com fé em Deus aí força, foco e fé que nós vamos vencer o lago da ilha aí então meu muito obrigado desde já eu agradeço fica comigo aí agora a partir de agora é só lago da ilha mano fui 頂き pro eu vejo